O Botafogo pode estar próximo de fechar uma contratação, um baita de um reforço para a Série B do Brasileirão. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, faz o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Faça com que o YouTube pegue este vídeo e recomende para muito mais pessoas. E também faça com que o YouTube te recomende mais vídeos como esse aqui, futebol, mercado da bola, Botafogo, enfim. Então, deixa o teu like no vídeo, que assim tu vai receber mais conteúdo como esse e esse conteúdo também vai ser enviado para mais pessoas. Eu sou o Dylan e vou falar um pouquinho de uma possível contratação do Botafogo. Bom, o Botafogo vem começando a se estabilizar na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora a briga é pelo G4 e para permanecer no G4, para querer abrir vantagem dos times que estão fora do G4. Enfim, o Botafogo vai buscar isso agora ao longo desse segundo turno da Série B. E o Botafogo tem algumas carências no seu elenco, né? Fala-se das laterais, algumas outras posições e também do ataque, até porque vai perder, provavelmente, o jogador no setor. Então deve buscar contratações para o ataque, tanto para lá de campo, tanto para centroavante. E o nome que foi especulado nos últimos dias é do Ari, atacante brasileiro barra russo há muitos anos na Europa. Passaram em vários portais, o Guia também trouxe a informação que ele está, de fato, no radar do Botafogo. É um cara de 35 anos de idade, que surge na base do Fortaleza e vai muito cedo, lá em 2005, jogar no futebol da Suécia. E de lá rodou no futebol europeu e desde 2010 jogando na Rússia. Se naturalizou russo, inclusive jogou pela seleção da Rússia, né? Então é um jogador que está há muito tempo já no futebol europeu e há muito tempo no futebol russo. Passou por Locomotive, por Krasnoldown, teve uma baita passagem, foi o último time que ele jogou, inclusive, lá. Então é um jogador que está há muito tempo lá no futebol europeu. É um jogador bem qualificado. Apesar da idade, é um jogador que tem uma capacidade, sim, de movimentação. Ele pode jogar pelos lados de campo, mas ele joga preferencialmente por dentro. Então eu acho que seria uma boa contratação para o Botafogo, muito por conta disso. Por ser um jogador que pode jogar em mais de uma posição no ataque. Na Série B, tem todo o segundo turno pela frente, pode vir a precisar de jogador em mais de uma posição. Contratar jogadores assim é bem interessante. Ele está sem contrato, está livre no mercado, chegou a ser especulado no Fortaleza para voltar em alguns outros times do futebol brasileiro e agora está sendo especulado no Botafogo. Eu acho uma boa contratação por ser um jogador com capacidade de jogar em mais de uma posição e por ser bastante experiente. 35 anos, muito tempo no futebol europeu. Tem uma questão aí que tem adaptação e tudo mais, como é que se adaptar ao futebol brasileiro, se readaptar, está muito tempo longe. Mas eu acho que com a experiência que esse atleta tem, ele tem capacidade de chegar, se adaptar, se readaptar rápido e conseguir jogar e ser uma opção até para titularidade no ataque do Botafogo. Eu acho um bom jogador. Tem aí que fechar, tem que contratar até fechar a janela. E é um jogador que eu acho interessante, está livre no mercado e está sendo especulado no Botafogo. Até então nada demais, só que ele está no radar do Botafogo e eu acho uma contratação interessante para o Botafogo. Enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham, conhecem o Ari, é bom jogador para o Fogão ou não é bom jogador para o Fogão. Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido aqui esse vídeo. Até o próximo, um salve e tchau, tchau.